Conta 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 Informares 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 Calor 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 Guerra 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 Imagina 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 Confortável 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 Pelistra 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 Duvida 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 Operar, conta, conta, informar, informar, calor, calor, Guerra, guerra, fronteira, fronteira, imagina, imagina, Confortável, confortável, palestra, palestra, Duvida, duvida, operar, operar, Tempestade, 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 Dúzia, 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 Joalharia, 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 Em vez de, em vez de, em, 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 contratar, 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 Ferro 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 Relação 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 Poema Poema Tempestade Tempestade Dúzia Dúzia Joalharia Joalharia Em vez de Em vez de Em Em Contratar Contratar Ferro Relação Relação Troca Conveniente 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 Inimigo 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 Enquanto 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 Vão 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 Ao longo Ao longo Ao longo Ao longo Gás 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 Aposta 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 Azidar 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 Divertir 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 Troca Troca Conveniente Conveniente Inimigo 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 Enquanto Enquanto Vão 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 Ao longo Ao longo Ao longo Gás 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 Aposta 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 Azidar 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 Divertir Wático Divertir Divertir Em voz alta Em voz alta Em voz alta Em voz alta Diretor 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 Universo 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 Supurar 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 Arme 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 Escriturário 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 Força. Força. Grosso. 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 Droga. 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 Caminho. 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 Em voz alta. Em voz alta. Diretor. Diretor. Universo. Universo. Superar. Superar. Arma. Arma. Escriturário. 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 Força. Força. Grosso. Grosso. Droga. 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 Caminho. Caminho. Dor. 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 O suficiente. O suficiente. O suficiente. O suficiente. O suficiente. Muito. 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 Desastre. 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 Trovão 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 Importante 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 Parece 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 Viver 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 Paz 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 Média 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 Muito 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 Desastre 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 Trovão Trovão Importante 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 paz média média desperdício 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 exigem 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 deserto 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 todo 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 guarda 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 corrida 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 Predires Atrás 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 Vários 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 Desperdício Desperdício Exigem Exigem Deserto Deserto Todo Todo Tor Tor Guarda Guarda Corrida Corrida Perder-se Perder-se Atrás Atrás Vários Vários Sussurro 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 Ferver 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 Fortuna 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 Refeição Combustível 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 Convidado 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 Mordida 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 Desde a Desde a Desde a Desde a Inseto 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 Costumeiro 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 Sussurro Ferver 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 Fortuna 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 Combustível 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 inseto inseto costumeiro costumeiro oficial 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 alma 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 contato 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 ninguém 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 alarme 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 diário 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 castelo 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 tribunal 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 assindo 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 Ácido Agulha 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 Oficial Oficial Alma Alma Contato Contato Ninguém Ninguém Alarme Alarme Diário Diário Castelo Castelo Tribunal Tribunal Ácido Ácido Agulha Agulha Colar 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 Lacuna 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 Crescer. 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 Relaxar. 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 Evento. 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 Deveria. 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 Doença. 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 Talento. 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 Favor. 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 Aparecer. Aparecer. Aparecer Aparecer Colar Colar Lacuna Lacuna Crescer Crescer Relaxar Relaxar Evento Evento Deveria Deveria Doença Doença Talento Talento Favor Favor Aparecer Aparecer Sotaque 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 Proveja 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 Personagem 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 Envergonhado 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 Águia 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 Punt Punt Ponte Ponte Leve 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 História 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 Educar 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 Sotaque Sotaque Proveja Proveja Personagem Personagem Envergonhado Envergonhado Águia Honra 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 Ponte Ponte Leve 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 História 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 Educar Educar Orgulho 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 Bahia 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 Anunciar 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 Magra 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 Posada 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 Inventar 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 Fábrica 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 Sincer 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 Lama 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 Médicum 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 Orgulho Orgulho Bahia Bahia Anunciar 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 Magra 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 Pousada Pousada Inventar 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 Fábrica 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 Sincer 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 Lama Lama Médicum 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 Voares 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 Campo Campo Esportaz 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 Estranho 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 Extensão 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 Calma 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 Luta 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 Recuperar 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 Casamento 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 Sofra 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 Voar Voar Campo Campo Exportar Exportar Estranho Estranho Extensão Extensão Calma 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 Luta Calma Luta 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 Cláudio Luta Sofra Opinião 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 Jornal 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 Próprio 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 Torção 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 Envolver 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 Poder 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 Por pouco Por pouco Por pouco Por pouco Por pouco Rápido 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 Preferir Chefe Opinião Jornal Jornal Próprio Próprio Torção Torção Envolver Envolver Poder Poder Por pouco Por pouco Rápido Rápido Preferir Preferir Chefe Chefe Tecnologia 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 Prisão 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 Humor 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 Lavanderia 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 Universidade 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 Maneira 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 Palzinho 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 Frente 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 Tender 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 Adormecido 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 Tecnologia Tecnologia Prisão 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 Humor Humor Lavandria Lavandria Universidade 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 Maneira 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 Pauzinho Prisão 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 Fluxo Exame Roubar Ampla 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 Ponto 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 Maconha 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 Partida 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 Nativo 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 Cibonete 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 Fluxo fluxo prejuízo prejuízo exame exame roubar roubar ampla ampla ponto ponto maconha maconha partida partida nativo nativo sebonete sebonete colheita 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 lixo 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 aceita 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 razão 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 obedecer 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 Desenvolve Costa 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 Curioso 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 Academia 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 Elementar 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 Colheita Colheita Lixo Aceita 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 Razão Razão Obedecer 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 Desenvolve 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 Costa Costa Acosta Coz 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 ELEMENTAR ELEMENTAR SOLGAD 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 JUNIOR 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 ELEGIR 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 SIGNIFICAR 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 Abaixo Cerca 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 Morto 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 Resolver 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 Humano 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 Qualidade 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 Soldado Júnior Júnior Eleger Eleger Significar 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 Abaixo Abaixo Cerca Cerca Morto Morto Resolver Resolver Humano Humano Qualidade 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 Dobrar 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 Horrón 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 Louco 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 Já 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 Sério 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 Acho 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 Abvençou 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 Tímido 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 Escret 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 Nível 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 Dobrar Dobrar Horror Horror Louco Louco Já Já Sério Sério Acho Acho Abvençou 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 Tímido Tímido Segret Segret Nível Nível Estrangeiro 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 Princípio Princípio Evitar 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 Lançar 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 Geração 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 Juventude 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 Pesa 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 Oceano 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 Honesto 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 Que diz respeito Que diz respeito Que diz respeito Que diz respeito Estrangeiro-me Estrangeiro-me Princípio Princípio Evitar 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 Lançar Lançar Geração 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 Juventude Juventude Peça Peça Oceano 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 Mastigar-se Examinar 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 Importam 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 Vela Vela Geral 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 Realizar 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 Dicionário 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 Quadra Po 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 Cupe 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 Culpa Culpa Mastigar Mastigar Examinar Examinar Importam Importam Vela Vela Geral Geral Realizar Realizar Dicionário Dicionário Quadra Quadra Pó Po Coupa 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 Culina 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 Pipa 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 Preparar 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 Expresar 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 Arrumado 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 Mente 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 Desajo 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 Escorregar 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 Convite 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 Meio Ambiente Meio Ambiente Meio Ambiente Meio Ambiente Colina Colina Pipa Pipa Preparar Preparar Expressar 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 Arrumado Arrumado Mente Mente Desajo Desajo Escorregar Escorregar Convite Convite Meio ambiente Esforço 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 Multiplicar 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 Além 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 Espalhar 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 Antigo 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 Guia 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 Rabo 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 Rocha 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 Fundo 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 Solta 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 Esforço Esforço Multiplicar Multiplicar Além Além Espalhar 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 Antigo Antigo Guia 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 Rabo 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 Rocha 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 Fundo 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 Solta 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 Contraste 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 Imposto Contraste Imposto 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 Manga Plossão 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 Soma 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 De várias De várias De várias De várias Clima 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 Cliente 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 Descobrir 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 Contraste Contraste Imposto 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 Possível 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 Manga 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 Plossão Plossão Soma 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 De várias De várias De várias Clima Clima Cliente Descobrir Descobrir Chateado 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 Reunçar 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 Ansioso 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 Em linha Rita Em linha Rita Em linha Rita Em linha Rita Variar 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 Quadro Armação Quadro Armação Quadro Armação Quadro Armação Erro 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 Formato 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 Pedir Impostado Pedir Impostado Pedir Impostado Pedir Impostado Folha 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 Chateado Chateado Rilçar Rilçar Ansioso Ansioso Em linha Rita Em linha Rita Variar Variar Quadro Armação Quadro Armação Erro Erro Formato Formato Pedir emprestado Pedir emprestado Folha Folha Selvagem 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 Prefeito 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 Graduado 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 Superior 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 Relativo 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 Embrudo 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 Ervilha 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 Problema 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 Perdoar 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 Coção 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 Selvagem Selvagem Perfeito 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 Graduado Graduado Superiores Superiores Relativo 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 Embrudo 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 Ervilha 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 Problema 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 Perdoar 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 Coção 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 Vista 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 Lista Transmissão 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 Pia 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 Servir 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 Forno 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 Internacional 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 Pertencer 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 Névoa 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 Amizade 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 Seco 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 Lista 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 Transmissão 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 Pia 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 Servir 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 Névoa Névoa Amizade Amizade Secum Secum Prev 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 Fresco 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 Índice 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 Caçar 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 De repente De repente De repente De repente Médio 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 Capaz Coragem 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 Útil 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 Liberdade, breve, breve, fresco, fresco, índice, índice, caçar, caçar, de repente, de repente, médio, médio, capaz, coragem, coragem, útil, útil, liberdade, liberdade, febre, 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 gigante, 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 carvão, 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 sabedoria, 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 fundição, 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 aumentar, 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 prembular, 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 com um ouro, 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 causa, 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 especial, 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 febre, febre, gigante, 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 carvão, carvão, sabedoria, sabedoria, fundição, fundição, aumentar, aumentar, prembular, prembular, com um ouro, com um ouro, com um ouro, causa, causa, especial, especial, herói, 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 fio, 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 borracha, 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 Segue 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 Rota 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 Derramar 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 Lá 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 Diabo 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 Momento 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 Desafio 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 Herói Fio Fio Borracha Borracha Segue Segue Rota Rota Derramar Derramar Lá Lá Diabo 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 Momento Momento Desafio Desafio Solto 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 Objetivo 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 Avise Prévio Avise Prévio Avise Prévio Avise Prévio Taxa 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 Surpresa 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 Ilha 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 Borboleta Cru 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 Gramática 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 Provar 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 Solto Solto Objetivo Objetivo Avise Prévio Avise Prévio Taxa Taxa Surpresa Surpresa Ilha Ilha Borboleta Borboleta Cru 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 Gramática Gramática Provar Provar Pressione 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 Casal 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 Relatório 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 Reparar 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 Consultório 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 Arma de Fogo 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 Memória Memória Sobrinho 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 Equilibrar 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 Competir 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 Pressione Casal Casal Relatório Relatório Reparar Reparar Consultório Consultório Arma de Fogo Arma de Fogo Memória Memória Sobrinho Sobrinho Equilibrar Equilibrar Competir 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 Experimentar 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 Revista Revista Seguro Inundar Inundar Vásico 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 Acidente 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 Cunitar 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 Comunitar Lidar com Lidar com Lidar com Lidar com Amostra 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 Ainda 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 Experimentares Experimentares Revista 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 Seguro Seguro Inundar 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 Vásico Vásico Acidente 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 Comunitar 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 Lidar com Lidar com Amostra 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 Ainda 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 Cancelar 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 Milhão 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 Dentro 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 Vergonha 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 Amarbo 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 Cutar 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 Mês 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 Orgulhoso 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 Marinha 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 Caridade 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 Cancelar Cancelar Milhão Milhão Dentro Dentro Vergonha Amarbo Amarbo Clutar Clutar Mês Mês Orgulhoso Orgulhoso Marinha Marinha Caridade Caridade Estômago 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 Gesto 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 A principal A principal A principal A principal Ângulo 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 Valor 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 Em dobro Em dobro Em dobro Em dobro Depender 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 Física 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 Oferta 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 Pálido 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 Estômago Estômago Gesto Gesto A principal A principal A principal Ângulo 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 Valor Valor Em dobro Em dobro Em dobro Depender 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 Física Física Oferta Oferta Pálido 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 Incentivar 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 Falhou 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 Permitires 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 Dobra 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 Tarifa 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 Transporte 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 Temperatura Tempratura 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 Claro 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 Presente 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 Reduzir 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 Incentivar 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 Falhou Falhou Permitir Permitir Dobra Dobra Tarifa Tarifa Transporte Transporte Temperatura 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 Claro 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 Presente 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 Reduzir 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 Torre 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 EXPLICAR FUNÇÃO FUNÇÃO CURA 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 MENSAGEM 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 SUJEITO 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 Adolescente 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 Prata 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 Confiar em Confiar em Confiar em Confiar em Torre Torre Explicar Explicar Função Função Nem Nem Cura Cura Mensagem Mensagem Sujeito Sujeito Adolescente Adolescente Prata 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 Confiar em Confiar em Romance 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 Assim Sendo Assim Sendo Assim Sendo Assim Sendo Olavo 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 Peso 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 Excelente 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 Crisir 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 Algria 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 Prêmio 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 Figura 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 Maravilha 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 Romance Romance Assim sendo Assim sendo Ao lado Ao lado Ao lado Peso Peso Excelente 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 Corrigir 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 Alegria 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 Prêmio 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 Figura 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 Maravilha 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 Importar 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 Menção 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 Silêncio 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 Farinha 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 Dinheiro 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 Vitória 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 Auxiliado 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 Personalizadas 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 Empregar 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 Brilho 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 Importar Importar Menção Menção Silêncio Silêncio Farinha Farinha Dinheiro Dinheiro Vitória 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 Auxiliado Auxiliado Personalizadas Personalizadas Empregar Empregar Brilho 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 Limitagem 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 Cheveiro Cheveiro Culpado 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 Recioso 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 Mentira 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 A não ser que A não ser que A não ser que A não ser que Junção 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 Documento 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 Tentativa 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 Ativo 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 Limitar Limitar Cheveiro Cheveiro Culpado Culpado Recioso Recioso Mentira Mentira A não ser que A não ser que Junção Junção Documento Documento Tentativa Tentativa Ativo Ativo Enganar 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 Proteger 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 Inferior 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 Provável 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 Pelosos 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 Piedosos Carreira 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 Marca 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 Aluno 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 Concurso 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 Vós 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 Enganar Proteger Proteger Inferior Provável 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 Piedosos Piedosos Carreira Carreira Concurso Comunliga subscribing Marca Voz tradição 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 aeronave 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 batida 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 líquido 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 ferramenta 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 Experiência 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 Algum lugar Algum lugar Algum lugar Algum lugar Habilidade 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 Repolho 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 Inteligente 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 Tradição Tradição Aeronave Aeronave Batida Batida Líquido 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 Ferramenta 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 Experiência Experiência Algum lugar 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 Inteligente Frase 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 Propósito 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 Jurar 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 Exato 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 Tosse 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 Acreditam 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 Riqueza Empresa 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 Morango 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 Trigo 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 Frase Propósito Propósito Jurar Jurar Exato Exato Tosse Tosse Acreditam Acreditam Riqueza 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 Empresa 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 Morango Morango Trigo 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 Mistério 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 Prazer 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 Anjo 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 Tesouro 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 Contudo 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 Arco 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 Violento 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 Vista Reptits 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 Mistéri Mistéri Prazer Prazer Anjo Anjo Negar Negar Tesouro Tesouro Contudo Contudo Arco Arco Violento Violento Vista 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 Repetir Repetir Paciente 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 Falta 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 Exibição 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 introduzir 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 março 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 nervoso 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 aplique 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 murciaria 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 paciente paciente falta 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 possivelmente possivelmente exibição exibição autor 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 introduzir introduzir março março nervoso 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 Prática 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 Outro 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 Destruir-se 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 Exército 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 Lidar 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 Insistir 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 Unha 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 Difundido 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 Globo 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 Cotovelo 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 Prática Prática Outro Outro Destruir 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 Exército Exército Lidar Lidar Insistir Insistir Unha Unha Difundido Difundido Globo Cotovel Cotovel Amplo 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 Gritar Gritares 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 De acordo com De acordo com De acordo com De acordo com Pena 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 Nenhum 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 Em outro lugar 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 Superfície 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 Dividir 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 Queimar 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 Preguiçoso 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 Amplo 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 Gritar 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 De acordo com De acordo com Pena 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 Nenhum Nenhum Em outro lugar Em outro lugar Em outro lugar Superfície 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 Dividir 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 Queimar 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 Preguiçoso Preguiçoso Masculino 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 Bombear 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 Ordenar Perceber 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 Entre 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 Duas vezes Duas vezes Duas vezes Duas vezes Raramente 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 Semente 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 Teto 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 Que vale a pena? Que vale a pena? Que vale a pena? Que vale a pena? Masculino Masculino Boa mulher Boa mulher Ordenar Ordenar Perceber Perceber Entre 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 Duas vezes Duas vezes Raramente Raramente Semente 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 Teto 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 Que vale a pena? Que vale a pena? Prazo 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 Urar 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 Massivo 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 Subir 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 Nomear 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 Pulmão 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 Polo 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 Grampo 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 Evitar 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 Senior 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 Prazo 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 Orar Orar Massivo Massivo Subir 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 Nomear 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 Pulmão 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 Pol Polo 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 Grampo 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 Editar Editar Senior Senior Espaço 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 União 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 Congelar 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 Ataque 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 Apertar 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 Certo 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 Capitão 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 Sociedad 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 Forma 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 Espaço Espaço União União Congelar Congelar Ataque Ataque Apertar Apertar Certo Certo Capitão Capitão Sociedade Sociedade Forma Forma Contra Contra A Fim Eltróns A Power Eltróns A Eltróns Durante, 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 Sólido, Sólido, Sólido. Ocorrer, 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 Preço, Preço, Preço. Dívida, Dívida. Dívida, Dívida. Militares, Militares, Militares. Moeda, 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 Moeda. Vizinho, Vizinho, Vizinho. Cintura, Cintura. 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 Eltrónicos. Eltrónicos. Durante, 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 Solidou, Solidou, Ocorrer, Ocorrer, Preço. Preço. Dívida. Dívida. Militares, 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 Militares. Moeda, Moeda, Moeda. Vizinho. Vizinho. Cintura. Cintura. Cultura. 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 Surdo. 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 Ganho. 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 Balanço. 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 Divi-caz. 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 Querida. 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 Acordado. 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 Poulo. 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 Aço. 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 Poulo. 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 Cultura. Cultura. Surdo. Surdo. Ganho. Ganho. Balanço. Balanço. Dedicar. Dedicar. Querida. Querida. Acordado. Acordado. Poulo. 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 Aço. Aço. Priudo. Priudo. Completo. 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 Churar. Churar. Chorares 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 Resposta 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 Carregar 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 Menors 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 Cego 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 Desenho Desenho Animado Desenho Animado Desenho Desenho Animado Admirar 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 Impressionar 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 Seu 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 Completo Completo Chorar Chorar Resposta Resposta Carregar Carregar Menor Menor Seu Seu Desenho animado Desenho animado Admirar Admirar Impressionar 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 Seu 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 Imagem 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 Nação 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 Solo 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 Inferno 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 Companheiro 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 Remédio 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 Difícil 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 Acertar 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 Acontecer 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 Imagem Imagem Respeito Respeito Nação Nação Solo Solo Inferno 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 Companheiro 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 Difícil Difícil Acertar 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 Acontecer 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 Compre 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 Aria 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 Instante Ostened Intante Instante Poluir Poluir Além disso Além disso Além disso Além disso TRIVEL 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 VAL 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 SENIENTE 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 TRANCAR 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 LEI 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 COMPRA COMPRA AREA 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 INSTANTE 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 POLUIR POLUIR ALÉM DIÇO ALÉM DIÇO ALÉM DIÇO TERRIVEL TERRIVEL VAL 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 SENIENTE 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 TRANCAR 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 LEI LEI ACEITAR 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 Reforma 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 Salto 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 Padronizar 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 Comparecer 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 Acima 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 Alvorcer 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 Conquistar 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 CAPACIDADE 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 Aceitar Aceitar Reforma Reforma Salto Salto Padronizar Padronizar Comparecer Comparecer Acima Acima Alvorcer Alvorcer Cruz Cruz Conquistar Conquistar Capacidade Capacidade Salário 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 Brigo 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 Templo 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 Esfregar 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 Excitar 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 Um negócio Um negócio Um negócio Um negócio Bastante 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 Igual 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 Retorna 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 Gosto 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 Salário Salário Perigo Perigo Templo 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 Esfregar Esfregar Excitar 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 Um negócio Um negócio Bastante Bastante Igual Igual Retorna Retorna Gosto Gosto Latido 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 Lógico 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 Tampa 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 Movimento 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 Sessão 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 Batu 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 Papu Batu Papu Batu Papu Zeper 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 Desaparecer Desaparecer Depressivo 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 Truque. Truque. Através. 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 Latido. Latido. Lógico. Lógico. Tampa. Tampa. Movimento. Movimento. Sessão. Sessão. Bate-papo. Bate-papo. Desaparecer. Desaparecer. Depressivo. Depressivo. Truque. Truque. Através. Através. Complicado. 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 Entrares. 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 Fócu. 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 Multidão. 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 Muitidão. Muitidão. Coisa. 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 Se. 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 Batalha. 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 Librar 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 Porto 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 Especialmente 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 Complicado 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 Entrar Entrar Fóco Fóco Multidão Multidão Coisa 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 Batalha 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 Librar Librar Porto Porto Especialmente Especialmente A Faculdade A Faculdade A Faculdade A Faculdade A Faculdade Conjunto Corredor 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 Reunir 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 Afeiçoado 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 Viagem 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 A floresta A floresta A floresta A floresta Resistente 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 Devo 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 consertar 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 a faculdade a faculdade conjunto conjunto corredor corredor reunir reunir afeiçoado viagem viagem a floresta a floresta resistente resistente devo devo consertar 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 golpe 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 público public publico 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 sair 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 adulto 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 tigela 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 Tubarão 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 Travesseiro 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 Custo 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 Apesar 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 Golpe Golpe Público Público Sair Sair Adulto Adulto Tigela Tigela Chão Chão Tubarão Tubarão Travesseiro 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 Custo 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 Apesar 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 Trimestre 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 Levantar 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 Hospedeiro Hospedeiro Buraco 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 Escalar 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 Impostar 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 Escravo 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 Amedrontar 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 Ladra-o 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 Casar 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 Trimestre Trimestre Levantar Levantar Hospedeiro Hospedeiro Buraco Buraco Escalar Escalar Emprestar Emprestar Escravo Escravo Amedrontar Amedrontar Ladra-o Ladra-o Casar Casar Conter 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 Vivo 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 Raiz 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 Necessário 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 Palácio 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 A fumaça A fumaça A fumaça A fumaça Trilho 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 Múbilia 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 Ganhar 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 Cronograma 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 Conter Conter Vivo Vivo Raiz Raiz Necessário Necessário Palácio A fumaça A fumaça Trilho Trilho Mobília Mobília Ganhar Ganhar Cronograma Cronograma Sentido 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 Durido 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 Medo 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 Romântico 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 Cidadão 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 De fato De fato De fato Funcionários 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 Montantes 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 Ordem 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 Vaso 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 Sentido Durido Durido Medo Medo Romântico Romântico Cidadão Cidadão De fato De fato Funcionários Funcionários Montante Montante Ordem Ordem Vaso Vaso Em vez Em vez Em vez Em vez Limora 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 Concha 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 Uniforme 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 Derrotem Despertar Permanecer Diário 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 Alvo Alvo Em vez Em vez Limora Limora Concha Concha Uniforme Uniforme Derrota Derrota Despertar Despertar Permanecer 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 Diário 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 Até Até T Elvo Elvo Futuro 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 Salve 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 Língua 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 Estrutura 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 Inveja Inveja Classificação 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 Desapontado 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 Animado 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 Perdão 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 Futuro Futuro Salve Salve Grande Grande Língua 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 Estrutura 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 Inveja Inveja Classificação Classificação Passificação Classificação Desapontado 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 Animado Animado Perdão Perdão Advertir 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 Curso 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 Voto 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 Renda 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 Lista Compor 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 Complexo 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 Receber 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 Cadeia 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 Elogiu 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 Advertir Advertir Curso Curso Voto Voto Renda Renda Lista 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 Compor Compor Complexo 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 Receber 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 Cadeia Cadeia Elogiu 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 Independente Sobrinha Antepassado 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 Estúpido 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 Criu 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 Entigar 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 Confundir 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 Falso 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 Excavação 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 Função Função Independente Independente Sobrinha Sobrinha Antepassado Antepassado Estúpido Estúpido Crio Crio Enterrar Enterrar Confundir Confundir Falso Falso Excavação Excavação Produzir 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 Slutário 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 Andorinha 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 Decidir 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 Vantagem 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 Azer 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 Juiz 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 Difficilmente 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 dificilmente nós 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 ramo 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 produzir produzir solitário solitário andorinha decidir decidir vantagem vantagem asa juiz 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 dificilmente dificilmente nós nós ramo ramo sangue 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 aconselhar 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 Imenso 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 Picante 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 Comunicar 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 Exceto 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 Conduzir 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 Elemento 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 Patrão 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 Sangue 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 Cérebro Cérebro Aconselhar 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 Imenso 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 Picante 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 Comunicar Comunicar Descutar Comunicar Excess Exceto Excess Conduzir 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 Elemento Elemento Patrão Patrão Projeto 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 Considerar 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 De sombra De sombra De sombra De sombra Cansado 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 Situação 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 Nota 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 Sei 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 Local 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 Verbeiro 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 Fechares 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 Projeto 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 Considerar Considerar Sombra Sombra Cansado Cansado Situação Situação Nota Nota Sem Sem Local Local Verbeiro Verbeiro Fechar Fechar Cumprimentar 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 Escopo 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 Departamento 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 Garganta 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 Trabalhos 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 Facto 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 Comum 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 Providenciar 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 Ansioso 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 Interesse 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 Cumprimentar Cumprimentar Escopo Escopo Departamento Departamento Garganta Garganta Trabalho Trabalho Facto Facto Comum Comum Providenciar Providenciar Ansioso Interesse Interesse Sempre que Sempre que Sempre que Capítulo 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 Solteiro 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 Disposto 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 Grosseiro Secretário 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 Visão 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 Defender 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 Suave 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 Sempre que Sempre que Capítulo Capítulo Solteiro Solteiro Simples Simples Disposto 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 Grosseiro Grosseiro Secretário 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 Visão 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 Defender 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 Selecionar 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 Assine com a cabeça Assine com a cabeça Assine com a cabeça Assine com a cabeça Lembrar 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 Entrada 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 Diferente 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 Campanha 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 Espero 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 Aventura 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 Descrever 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 Educado 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 Selecionar 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 Assine com a cabeça Assine com a cabeça Lembrar 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 Entrada 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 Campanha Espero Espero Aventura Aventura Descrever Descrever Educado Educado Pote 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 Continuar 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 Reclamar 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 Suceder Surceder 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 Pissageiro 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 Another Exercício 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 Justa 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 Cebola 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 Idiota 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 Previsão 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 Pote Pote Continuar Continuar Reclamar 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 Suceder Suceder Pessageiro Pessageiro Exercício Exercício Justa Justa Cebola 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 Idiota 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 Previsão Previsão Osso 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 Pista 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 Linha 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 Гraude Grau 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 Netureza 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 Respiração 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 Tal 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 Grau 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 Músculo 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 Concentrado Concentrado Osso Osso Pista Pista Linha 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 Grau 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 Natureza Natureza Respira 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 Tal Tal. Greve. Greve. Músculo. Músculo. Concentrado. Concentrado. Compartilhar. 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 Perda. 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 Maçante. 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 Perda. 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 Montanha. 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 Içaito. 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 Comprimento. 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 Molhado. 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 Região. 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 Tiro. 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 Compartilhar. Compartilhar. Perda. Perda. Maçante. Maçante. Pressa. Pressa. Montanha. 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 Efeito. Efeito. Comprimento. Comprimento. Molhado. 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 Região. Região. Tiro. Tiro. Fornecem. 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 Aguentar. 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 Intentar. 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 Charme. 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 Charme Eletricum 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 Pálcum 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 O O O O Real 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 Diligente 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 Pecote 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 Aguentar Intentar Intentar Charme Charme Eletricum 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 Real. Diligente. Diligente. Pecote. Pecote. Ceremonia. 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 Resultado. 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 Junte-se. 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 Comparar. 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 Comunidade. 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 Discutir. 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 Comprimido. 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 Fêmea. 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 Remover. 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 Ninho. 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 CERIMÔNIA. 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 RESULTADO. 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 Junte-se. Junte-se. Comparar. Comparar. Comunidade. Comunidade. CERIMÔNIA. Remover. Ninho. Ninho. Altamente. 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 Muito pequeno. Muito pequeno. Muito pequeno. Muito pequeno. Comércio. 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 Plano. 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 Algodão. 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 Carteira. 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 Tenir. 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 Arrepender. 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 Hábito. 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 Existir. 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 Altamente. Altamente Muito pequeno Muito pequeno Comércio Comércio Plano Plano Algodão Algodão Carteira Carteira Tenir Tenir Arrepender Arrepender Hábito Hábito Existir Existir Adicionar 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 Bravo 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 Justo 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 Unidade 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 Conversação 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 Célula 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 Redação 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 Péle 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 Gerido 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 Empréstimo 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 Adicionar ADICIONAR BRAVO BRAVO JUSTO JUSTO UNIDADE UNIDADE CONVERSAÇÃO CONVERSAÇÃO CÉLULA CÉLULA REDAÇÃO REDAÇÃO PELE PELE GERIR GERIR EMPRÉSTIMO EMPRÉSTIMO DIMINUIR 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 REGISTRO 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 TRATAR 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 CERPINTEIRO CERPINTEIRO IZEMPLO 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 ALDEIA 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 PROPRIEDAD 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 Perfeito Negrau 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 Consiste 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 Diminuir Diminuir Registro Registro Tratar Tratar Carpinteiro Carpinteiro Exemplo Exemplo Aldeia Aldeia Propriedade Propriedade Perfeito Perfeito Negrau Negrau Consiste Consiste Tarefa 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 Melhores 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 Machucar Adiante 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 Verdade 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 Areia 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 Araia Tartaruga 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 Promessa 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 Deslizar 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 Admitem 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 Tarefa Tarefa Melhores 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 Machucar Machucar Adiante Adiante Verdade 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 Areia Areia Tartaruga 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 Promessa 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 Deslizar Deslizar admitem admitem